Vem aí, a festa de rodeio mais esperada da região, o primeiro rodeio Crioulo de Tapes, inaugurando a cancha do complexo turístico e de lazer Cidade dos Cavalos, nos dias 3, 4 e 5 de março, reacendendo a chama da tradição. A partir do mês de março, a conta de luz vai ficar mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que, devido à falta de chuvas, a bandeira tarifária será amarela, com um custo adicional de R$ 2,00 a cada 100 kWh consumido. A bandeira amarela é ativada quando é preciso acionar mais usinas termoelétricas por causa da estiagem. Segundo a ANEL, a previsão de chuva nos reservatórios das hidrelétricas no mês de março ficou abaixo da expectativa. Assim, houve a indicação de maior geração termoelétrica como medida para preservar os níveis de armazenamento e garantir o atendimento do sistema.